Luciano Lima Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, deixar um pouco mais Então vamos viver o sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Sou mais feliz E eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, deixar um pouco mais Então vamos viver o sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece, deixar um pouco mais Então vamos viver o sonho a mais Então vamos viver o sonho a mais Então recomece, deixar um pouco mais Então vamos viver o sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Então vamos viver o sonho a mais